Manjar vegano é o manjar que, vamos combinar, não é o manjar dos deuses, é o manjar das bênçãos. Bem, sobremesa, um docinho, hum, a comiguinha, pois é. No manjar vai o que? Vai leite de coco, isso, então nós vamos ter que fazer o leite de coco, é super fácil, você já assinou o nosso canal? Não assinou ainda? Demorou, porque aqui a gente ensina sim a fazer o leite, para não ficar maltratando a coitadinha da vaquinha. E hoje vai ter leite de coco. Vamos lá, vou te ensinar, vamos aprender juntos a fazer o manjar vegano, super fácil. Aqui também tem a playlist de como você faz manteiga vegana, você pode também conferir. Tem a playlist de como você faz amolese, maionese, Mara, mas aqui é o nosso canal, a gente faz o que a gente quer, como a gente quer, tá tudo maravilha. Mas hoje é o dia de sobremesa, hoje é o dia de manjar maravilha. Vamos aos ingredientes? O que? O que é 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 o que é? Tem manjar, delícia. Eu vou falar para vocês os ingredientes, que não são muitos. Vai água, vai maisena, amido de milho, vai açúcar orgânico, coco ralado, coco. de coco vai sal sal rosa de preferência do Himalaia e é claro sal da unilife aliás vocês conhecem todos os produtos da unilife entra no site e confere tá bem lógico falei tem que o leite de coco primeiramente cadê cadê o lenço nossa foi buscar na Bahia foi buscar na Bahia isso primeiro a gente pega uma xícara de água e dá a lei isso aí a gente pega sete colheres de sopa de maizena tá amido de milho sete aqui já tá a poção né contadinha certinho ok então aqui o nosso canal a gente faz tudo como a gente quer e no final fica tudo certo fica tudo difícil aí você não vai colocar açúcar agora não você vai descansar você vai fazer assim ó uma gororobinha aí depois você vai pegar o leite de coco as três xícaras colocar em uma panela certo aí depois do leite de coco que você pode fazer ou pode comprar já garrafinha no supermercado você coloca justamente a água com a maizena que já tá descansada aqui junto com o leite de coco maravilha aí você coloca os outros ingredientes o açúcar isso o forno tem que estar e aí você coloca o leite de coco ralado e você vai colocar também um pouco de sal rosa gente não é muito não tá você pega a colherzinha de chá a metade você coloca de sal aí você viu como são poucos ingredientes você vai mexer depois você vai pegar e colocar quando tiver no ponto tem que mexer bastante mais ou menos uns 15 minutos o máximo você vai sentir vai sentir a pegada depois disso você vai pegar a forminha belezinha antes você tem que passar um pouquinho dizem óleo mas como a gente usa óleo normal a gente coloca um pouquinho de óleo de coco passa e passa pra forma leva a forma leva a forma pra geladeira e fica na geladeira mais ou menos umas três quatro horas e aí aí sim aí está pronto o seu manjar o que que eu vou colocar o que você pode colocar o que você quiser passei todo o líquido já prontinho no ponto pra forma tá vou ter que deixar na geladeira no mínimo por três horas mas eu passo também esse plástico bonitinho para colocar na geladeira olha que maravilha que delícia é o manjar vegano o teu telefone já copo enquanto isso fica com a água na boca peraí oi oi oi